salve galera beleza trazendo mais um game antigo e um game velho como a galera gosta de falar né era primeiramente se inscreve no canal e acompanha nossos vídeos aí vamos que vamos 3 fichas só que não tem que configurar o controle meu deus do céu porque que isso não fica controle já padrão botei até errado o bagulho ai botei o controle errado isso não fica programadinho bonitinho para me atrapalhar em porque não porque não pronto agora deu certo agora acho que deu certo agora vambora primeiramente vamos botar três fichas oi alô alô falei botar três fichas não ouviu não três fichas pronto três fichas funcionando agora deu certo champ edition esse jogo é do fliperama tenho ele no mega drive ele já vem com os chefes liberado tá vendo então esses personagens aqui esses quatro personagens aqui no primeiro Street Fighter não tinha liberado esses já tem vamos os game masters mas que o botão esteja certo caraca olha louco o teleporte vai nisso só tem que pegar ação do frio ela são total fé nossa bela então a baixada do cara mesmo tá doidão nossa velho tá pela a pela 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 na toma pai ganhou vai pegar o vim Register Vambora Segura 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 Vai Rapidão agora Agora lenta Agora no meio Já ganhei perfeito Chorou Deixa eu mudar de boneco Esses são aqueles jogos hackeados do fliperama galera Eu já joguei uma versão dessa do fliperama já Tem tantos anos que eu nem lembro Só lembro do jogo Nossa Caralhinha Aigur 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 Seu short vermelho Ah mano perdi Como assim O cara jogou muito doido É muito doido É doideira em cima da doidagem Caraca o Blanca ta pelando Eu sei Ah mas Comboa já era Nossa velho Agora Vocês viram que ta pelando Toma segura Vambora Toma Ronda 3 Nossa mano Olha lá mano Mandando magia Olha lá Vamos pela Vamos pela Esse jogo aqui galera Foi feito para pela mesmo Ta Mas ta pelando a magia Vocês viram que deu mole Já era Ai você é louco mano Nós temos 3 ficha Vou lembrar vocês aí Se eu conseguir zerar com essas 3 ficha O jogo ta na dificuldade Padrão do Friperama A mesma dificuldade Difícil pra caraca Toma 2 magia Já começa Olha lá Ele ta dando magia lá Nossa velho Mano Eu só dei um vacilo Cara eu só dei um vacilo velho Um vacilo o suficiente Para Para ele me arrancar um monte de sangue Toma Agora ele trocou para riu Matei Já tem 5 magia na tela pra tirar onda Eita Ta lá Bonito Não vai dar mano aí não Vamos embora Vamos manter Olha ele atacando uma Nossa ele teleportou no outro lado velho Vai morder ai ô nossa o viado Vem alto Quem sou eu? Quem sou eu nessa merda? Ah lá, ganhei. 3 magia na tela ainda. Deu recorde. Ah não, acho que foi 5 né. Vamos deixar a hashtag aí galera. Roubo nunca é demais. E de fogo? Nossa. . 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 Perdi Malakoi Nossa Ah, é o pelão É o pelão Nossa, ele teleportou Ah, que mentira O cara teleportou Nossa, o cara está teleportando muito rápido Nossa, cadê meu boneco, velho? Nossa, vai me ganhar, mano! Ganhei Eu ganhei lá, mano Na cagada, meu sangue Nossa Por um pixel, mano Eu ganhei, mano Olha lá o roubo do cara, velho Nossa Eu vou confessar você, galera Eu aprendi a jogar com Nossa, mano, eu só aprendi a jogar com Street Fighter Com esse personagem aí Com Guilher Não é Gaio, não Isso não é Gaio, mas Não é Guilher, beleza? Eu fazia assim, ó Olha Eu fazia assim mesmo Na máquina, ó Rodava igual maluco Quando eu não sabia jogar E dava certo, brother Não, não está dando muito certo aqui, não Acho que quando Acho que quando você inicia o jogo É tipo Nossa, mano Fala nada Perdi Fala nada A gente tem quantas fichas aí? Nossa Perdi Eu Joguei ladrão, mano Rapidão Não vai dar para escrever, não Caraca Não botou ficha, não, galera Ah, tinha duas fichas Mano Não tem continue não, velho Nossa Morou então Vamos pelar então Joga a sério Nossa Que máster Segurou duas Segurou duas Nossa, gostei desse Nossa, ela está atratando super rápido Nossa Nossa, mano Super rápido Perfeito Tirou Perfeito Quem Perfeito Eu Perfeito Cuidado Pegada Eu Já Nem Quer fim Calma Me 儿 Helio Eu Minha Tem vermã Dar Feliz Há 比 então tem um mais um continua então né usei mais um só um né foi que eu iniciei o jogo é um agora mais um perfeito para deixar bonito né galera ficar favorável né foi rápido em agora foi para morar agora estava merecendo a gente perdeu a vitória de leve estava merecendo nós estávamos necessitando essa vitória hum trocou e peidou e peidou trocou para o rio a máquina meu perfeito tira meu perfeito não praga ah perfeito adoro conter perfeito olha lá nosso nome está em primeiro lugar o nosso nome lá marque lá em cima lá em cima perto de onde está contando o ponto agora lá em cima marque a gente está em primeiro lugar vamos lá vamos lá vamos lá zanguil ai o desgraçado ficou do meu lado a magia bolou bolou segura fi quase que ele tomou magia voltando ainda esse jogo aqui foi feito para pelar mesmo foi um jogo que fizeram na máquina pelão só gostava de jogar quem era pelão assim entendeu o 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